Depois de mais de 38 dias fazendo matéria aqui nesse lugar, aonde a Greciane morava, chegamos ao final da história policial. O corpo foi encontrado, as pessoas responsáveis já foram identificadas. Mas agora começa um outro problema, um problema muito mais sério que vocês possam imaginar. Porque a Greciane deixa duas crianças, uma criança de 3 anos e uma criança de 2 anos. Ninguém veio visitar essa família, nenhuma assistente social, nem pessoas ligadas ao direito humano, enfim. Agora que o caso está resolvido, parece que tudo passou, mas não é bem assim não. Nós estamos falando de uma família humilde, de uma família que luta pela sobrevivência. E a Greciane trabalhava justamente para colocar comida dentro de casa, principalmente para os seus filhos. Porque sabe que o pai e a mãe não têm condições de bancar a criação. Aí fica a pergunta agora. Quem vai ajudar? Quem poderia fazer alguma coisa? Eu esperava que alguma instituição ou alguém ligado a alguma ONG procurasse a casa da Greciane para que pudesse fazer alguma coisa. Mas na verdade não é assim que funciona. E você sabe disso que está me assistindo em casa. Você sabe que os direitos humanos não é para os humanos direitos. Os direitos humanos é muito mais fácil. Quando há um problema com a morte de um bandido, todo mundo assume a bandeira. Mas quando tem um caso que uma mãe é morta e deixa duas crianças, ninguém ajuda e ninguém vem auxiliar. O que nós podemos fazer para ajudar? Essas crianças necessitam, a partir de agora, de alguns cuidados. como leite, como mucilom, que é o que eles estão acostumados a tomar, e também fralda e roupa para crianças de 3 e 2 anos. E nós estamos abrindo essa campanha aqui para que nós possamos trazer aqui para elas, para as crianças. A família não precisa. São adultos, mas as crianças continuam a se alimentar. As crianças precisam se alimentar. E eu aí estou pedindo a você, que me assiste todos os dias, que o seu coração fale mais alto. E que você possa fazer qualquer doação, que nós iremos buscar. E vamos trazer aqui, para essa família, porque a família necessita desse apoio. Eu vim aqui, conversei com a irmã, conversei com os familiares agora, mas eles estão ainda chocados. A ficha ainda não caiu, com tudo o que aconteceu. Ainda o corpo não foi liberado. O pai e a mãe estão entrando em depressão. A irmã me disse e confidenciou que fazem três noites que não dormem. Outra desgraça aconteceu. O marido de uma das irmãs acabou perdendo o irmão nesse final de semana, num acidente que aconteceu em Nova Veneza. Enfim, a família psicologicamente está arrasada, está destruída. E não poderia ser diferente. Foi um caso que marcou a história policial da nossa cidade. Por isso, então, eu venho pedir para você que colabore, que ajude. Você que está em casa, se coloque no lugar desse avô, dessa avó, dessas sias, dessas crianças que, a partir de agora, vão ser criadas sem a mãe. Mas, pelo menos, a alimentação e a fralda nós podemos garantir. Faça a sua doação. Através do nosso WhatsApp 998304032. Coloque o seu nome, o seu endereço, o seu telefone e o que você vai doar. Não me importa a quantidade, desde que seja de bom coração.